A gente sabia que a AIM tá planejando lançar alguma coisa semelhante a essa, a gente não sabe ainda como ele vai ser. Pro final de maio, vai levar o Odin pra um outro patamar. Essa manhã eu acordei com dois e-mails da AIM, a marca do Odin, o console portátil talvez mais relevante agora de 2022. O primeiro desses e-mails é um update semanal que eles fazem, posso até fazer um vídeo semanal caso vocês tenham interesse. Mas eles falaram duas coisas aqui muito interessantes, a primeira deles é que eles estão desenvolvendo um game launcher pro Odin. Eu já vou mostrar pra vocês como que isso funciona e por que que isso é tão legal. E a segunda coisa é que agora eles têm uma loja própria. Até agora o Odin só podia ser comprado pelo Indiegogo, um site de financiamento coletivo, onde todo mundo que comprava entra ali como, de certa forma, apoiador, alguém que tá fazendo o projeto sair do chão e acontecer. E o segundo e-mail que eu recebi deles é melhor ainda, é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Finalmente, eu comprei meu console dia 30 de janeiro e só hoje, dia 8 de abril, ele foi finalmente enviado. Acho que em questão de uma, duas semanas já deve ter um Odin aqui no canal. E o mais maneiro de tudo é que eu dei muita sorte, eles enviaram praticamente no mesmo dia que a gente atingiu 10 mil inscritos. Dá uma olhada aqui embaixo. E o canal também tá no auge, olha só esse gráfico que coisa linda, onde a gente tava um ano atrás e onde a gente tá agora. É tudo graças a vocês. Então se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Vamos começar de trás pra frente. Primeiro eles falaram do Game Launcher. Eu vou mostrar isso pra vocês no final do vídeo. Vamos falar sobre a loja online. Esse é o novo link, tô deixando aqui na descrição também, www.aintech.com. Vamos clicar, vamos ver como que tá esse site novo. Pra ser sincero, eu ainda não abri. Muito bonito, bem minimalista. Essas são as cores que eles têm. Aqui embaixo a gente consegue ver algumas informações sobre o Odin Base e Pro, sobre o Super Dock. É um dock maravilhoso que eles têm, com entrada pra GameCube, pra Nintendo 64, várias entradas USB. Aqui dentro desse dock cabe um SSD, que serve de memória externa pro seu console. Então você consegue pôr um SSD de 2TB, com muitos jogos ali dentro. Eles colocaram aqui dentro um vídeo do Takiudon, pra gente poder ver como que o console funciona. Então se você for comprar um Odin, talvez essa seja a melhor forma de se comprar agora. E quem sabe daqui a algumas semanas, a única forma de se comprar. Aqui você escolhe o modelo que você quer, a cor que você quer, a quantidade e compra. Infelizmente, aqui no site, por enquanto, eles dizem que tá esgotado, porque ainda é possível a gente comprar pelo Indiegogo. O Indiegogo é esse site de financiamento coletivo, muito parecido com o Kickstarter, onde, olha só, eles já juntaram 13 milhões de reais. E já venderam 8.388 consoles. Loucura, loucura, loucura. Aqui a gente consegue checar os preços diretamente. Então, olha só, 237 reais o dock deles, comprando diretamente aqui pelo Indiegogo. E o console mais potente de tudo, com o Super Pack, é esse aqui, olha só. Odin Pro, com o Super Pack, tudo incluso, 1.700 reais. Tem ainda 600 reais de frete e, talvez, mais 600 reais de taxa. Então, se você for comprar ele, prepara o bolso. Não é só, assim, comprar e ser feliz. Sem contar que eles demoram muito pra enviar. Se você acompanha aqui o canal e você é um dos compradores entre o número 5.000 e 8.000, é muito possível que eles tenham enviado o seu agora esses dias. O meu é número 7.500 e alguma coisa e foi enviado essa madrugada. Então, pode estar chegando aí a sua vez. E a verdade é que, finalmente, eles fizeram um site próprio, porque o Indiegogo deve pegar uma bela de uma fatia de tudo que eles vendem, sabe? Afinal, eles não estão fazendo isso de graça. Esse site aí existe e eles ganham alguma porcentagem. Mas pra eles, com certeza, vai valer muito mais a pena vender pelo site oficial. Tem link aqui na descrição, mas a Intech.com é o novo site oficial deles pra realizar compras lá dentro. Vamos agora pra segunda novidade, que, na verdade, é a primeira que eles divulgaram aqui. O Jin Game Launcher. Eles falaram que tá previsto pra ser lançado até o final de maio. Já espera atrasar, tá? Os chineses são ótimos em atrasar, principalmente quando é launcher, firmware, coisa assim. Eles falam um dia, demora um mês pra sair. Mas é muito importante que eles estejam fazendo um Game Launcher. Game Launcher, pra quem não sabe, vou mostrar aqui no console Retroid. Ele tem um Game Launcher próprio. E é isso que diferencia ele de todos os outros consoles portáteis que a gente tem agora. Torna ele o console mais fácil de se configurar até agora. Vocês vão entender por quê. Aqui no Retroid Pocket 2+, eles têm um app chamado Retroid Launcher. Que transforma o sisteminha nesse visual que vocês estão vendo aqui agora. E ele organiza muito bem nossa biblioteca de jogos. Parece bastante com o Nintendo Switch. Quando a gente escolhe aqui qualquer sistema, você vai ver que é bem facinho de abrir. É só a gente clicar em cima e ele já abre o jogo instantaneamente, muito rápido. Pra sair do jogo é Select e X duas vezes. Ele volta aqui pro Launcher e eu consigo escolher aqui algum outro jogo. Tem várias plataformas. Eu consigo adicionar aqui Sega, Playstation, outras coisas também. E uma das novidades que tem aqui no Launcher deles, que é o mais interessante, é esse Setup. Quando a gente clica aqui, a gente consegue ver algumas opções. Criar estrutura de pastas, configurar o RetroArch, como configurar o Hedrin, como configurar o Mupi 64, como configurar o PSP, Duck Station, a Aether e outras opções. Essa é uma pré-configuração. Basicamente você instala o app, clica naquela pré-configuração e ele vai configurar todo o app pra rodar da melhor forma possível aqui dentro. Isso, combinado com essa biblioteca visual de jogos, que é muito fácil de organizar, fazem do Retroid Pocket 2+, o console Android mais fácil de se configurar agora em 2022. É o único também que faz tudo isso que eu mostrei. A gente sabia que a AIM tá planejando lançar alguma coisa semelhante a essa. A gente não sabe ainda como ele vai ser. Pro final de maio vai levar o Odin pra um outro patamar. Existe um meme na comunidade RetroGamer que consoles Linux são mais fáceis de configurar do que consoles Android. E tem um pouco de verdade nessa afirmação. O console Linux é feito só pra jogar. Então ele já vem pré-configurado, você só coloca os seus jogos e já tá tudo organizadinho ali dentro. O Android é como se fosse um computador zerado. Ele vem com alguns apps pré-instalados, você instala os apps que você quiser e vai configurando ali um por um. Você tem muito mais liberdade dentro dele. Particularmente, no início eu tinha medo de Android, mas agora eu acho super fácil e dou preferência ao sistema Android, ao sistema Linux. E eu era um usuário de Apple, hein? Passei toda a minha vida usando só iPhone. Esse ano que eu me mudei aqui pra consoles Android e eu achei bem parecido até. Não tem muita diferença. Na Apple tem a App Store, no Google tem a Play Store. Você entra nele, baixa os apps e faz ali o que você quiser. A diferença é que na Google Play Store tem muito mais opções de apps pra retro gaming, pra emulação, pra tudo isso. Até agora, o Odin, se você quisesse organizar a sua biblioteca de jogos, você tinha que deixar mais ou menos assim, como eu deixei no meu X18S. Eu tô usando um launcher chamado ATV e ele organiza bastante bem até, mas é diferente. Eu prefiro muito mais o visual desse daqui pra gente conseguir organizar os nossos jogos. E saber que tá vindo algo assim, pro Odin, me deixa muito, muito, muito animado com esse console. Ai, tomara que ele chegue aqui nos próximos 7, 10 dias. Vou fazer um unboxing gigante aqui no canal. Então, se você não quer perder essa e outras informações sobre o console Odin, lembra de se inscrever, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Duas dicas extras antes da gente finalizar o vídeo. Se você já comprou o seu Odin e ele ainda não foi enviado, manda um e-mail pra eles, passando o seu CPF e o número da sua compra. Isso pode acelerar o processo de quando ele chega aqui no Brasil pra você receber ele mais rápido. E o último aviso é, se já enviaram o seu Odin, tô deixando um link aqui embaixo, onde você pode rastrear ele. É pelo site oficial, a empresa que eles usaram pra enviar os consoles aqui pro Brasil. E ali é a melhor forma da gente acompanhar certinho. Se tiver que pagar alguma taxa, é lá dentro que você vai ficar sabendo o quanto antes. Todas as informações do vídeo de hoje estão aqui na descrição. Espero que tenha te ajudado, compartilha esse vídeo com outros donos de Odin ou futuros donos de Odin. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante.